Evangelho de Marcos, capítulo 9 Você que está conosco já há várias semanas, nos acompanhando pela internet, está conosco nos visitando Nós estamos numa série, o que Jesus espera de nós como discípulos dele Nós vamos interromper essa série no mês de maio E durante os quatro domingos de maio, nós como igreja, estamos nos propondo durante esse mês, mês da família Aprendermos os princípios do Senhor para a nossa casa, para a nossa família E então desde o dia primeiro de maio, nós começamos, vamos até o dia 31 Especial dia 30 de maio, vai ser feriado, feriado de Corpus Christi Nós vamos passar um dia numa chacra, vai ter batismos desse dia Inclusive, vários que estavam já aguardando, vários que já tem sido preparado Outros que durante esse mês estão fazendo as lições Fale com o pastor, se você tem alguém no seu pequeno grupo que já está conosco Tem sido discipulado, deseja ser batizado, você que deseja ser batizado Fale comigo lá na entrada hoje, todos os domingos, às 17h30, às 18h30 Nossa classe está acontecendo e você vai ser muito bem-vindo Lucas, dessa vez nós vamos, né? Vai dar certo Permitindo Deus, com a graça do Senhor Dia 30 então, até a gente tinha mandado 31, mas na verdade o feriado é 30 E vai ser um dia muito abençoador, vai ser numa chacra próxima à Braslândia É daqueles dias, irmãos, assim que irmão Mário faz aquela comida gostosa Junto com aquela turma E aí nós vamos aproveitar bastante esse dia Com piscina, com brincadeiras, as famílias reunidas Então já marca, feriado do dia 30 Quinta-feira, nós vamos então estar lá E todos os dias nós estamos enviando as devocionais do dia, as meditações diárias E durante esse mês, nós vamos tratar sobre casos de família Até eu disse que no primeiro culto hoje, eu podia ter dado este nome a esta série Mas como casos de família foi um programa de televisão E que ele tinha algumas respostas que talvez não eram tão boas Eu achei melhor não usar este nome Então esta série vai ser Jesus transforma a minha família E durante os quatro domingos de maio, nós vamos ver experiências de famílias do Novo Testamento Que foram impactadas pela presença de Jesus E em especial, nós vamos ficar no Evangelho de Marcos De maneira objetiva, nós vamos juntos estudar estes casos de família Que foram impactados pela presença de Jesus E uma coisa interessante Nós temos um curso aqui na igreja Que nós vamos voltá-lo agora no segundo semestre O título deste curso é O Conflito no Lar e a Escolha do Pacificador É um material extraordinário Nós fizemos este curso há dois anos atrás Agora ele volta de novo Ele é para famílias Muito abençoador E o autor deste livro diz uma coisa que me chama muita atenção A família foi criada por Deus Para ser um ambiente onde a gente aprenda a se relacionar É na família que a gente se esbarra É na família que a gente fere Que a gente é ferido Mas é na família que a gente aprende a perdoar É na família que nós passamos pelas primeiras frustrações Quando criança, o pai e a mãe chegam e diz Não menino É ali que a gente começa a lidar com os mais diversos sentimentos Para enfrentar a vida Então o nosso Deus na sua sabedoria Nos deu um laboratório chamado família Para que a gente aprenda a conviver Como pessoa, como gente E a família foi dada por Deus E a família foi dada por Deus para isso Mas tem uma coisa importante E que às vezes nós carregamos um peso muito grande no nosso coração Que a gente tem uma perspectiva equivocada De achar que só a minha família tem problema A família aqui que não tiver problema Atire a primeira pedra Tem alguma? Nenhuma Sabe por quê? Porque todas as famílias que estão aqui representadas É família de gente como eu É família de gente como você E onde tem gente como eu e você Que somos falhos como seres humanos Nós erramos Nós falhamos Nós muitas vezes frustramos o outro Mas a família é esse lugar E o laboratório de Deus Em que nós aprendemos a ser curados É onde nós aprendemos a amar o outro Quando nós passamos a conhecê-lo Quem ele é No namoro É todo mundo bonitinho Todo mundo cheirosinho Aí passa o namoro Você começa a descobrir Quem é aquela peça rara, minha irmã Que você se casou E aí você diz assim Jesus É esse mesmo É esse mesmo, minha irmã E é esse que o Senhor vai te dar sabedoria e amor Para amá-lo agora como ele é Não significa que ele vai continuar assim Porque o Espírito Santo e Deus Em nome de Jesus A gente só continua do jeito que a gente quer Se a gente quiser Porque toda e qualquer mudança é possível Pelo poder de Deus Mas às vezes Mas às vezes o que acontece conosco A gente se casa E aí, Fernando Depois a gente descobre quem é o outro Irmão, sabe quem me conhece bem? Essa jovem aqui Ela pode falar sobre a minha vida Se os irmãos quiserem saber quem eu sou Pergunte para ela Ela que sabe das minhas agonias Ela que sabe das minhas tranqueiras Mas ela que depois de mais de 20 anos Decidiu por fé E por amor ao Senhor E amor a mim Continuar me amando mesmo com as minhas tranqueiras E eu continuo amando ela Mesmo que ela tenha convencido João Rafael a ser corintiano Isso é uma coisa muito séria Isso é muito séria E a gente continua amando Do mesmo jeito E aí Assim é a nossa relação com pai e filhos Filhos e pais É, o irmão está rindo Porque você não sabe o que é isso Não é fácil não, pastor Nilton Chego lá ontem E tem um anionto O João fez 8 anos Tem um aniversário todo pronto Irmãos, aniversário do Corinthians Não é brincadeira não Há um complô lá É mãe, irmã, os tios todos A coisa está séria Mas o que a gente aprende? A gente aprende a amar o outro Ainda que ele tenha defeitos Ainda que ele tenha falhas Ainda que ele muitas vezes erre E a grande sabedoria que o Senhor nos dá Na vida conjugal Na vida como família Está justamente aqui Em aprender a recomeçar todos os dias Não é todos os meses Não é todas as semanas Mas é aprender a recomeçar Todos os dias E aí a gente aprende Irmão, Evaldo Irmão, pode Baixar um pouquinho aí Ao contrário de Parece que está frio para a turma Então o senhor baixa um pouquinho daí Depois se puder baixar o de cá também Por bondade É só botar a setinha para baixo Que vai ficar só em um E aí vai ficar bem baixinho Obrigado, meu irmão Assim, se o irmão puder fazer do lado de cá também Eu agradeço Porque a irmã Didi está com bastante frio aqui Assim é a nossa vida Assim é a família Mas tem uma coisa A família da gente pode ter problema do jeito que for Mas não fala da nossa família não Não é assim? Não fala dos nossos não É isso que a palavra de Deus vai nos ensinando Em a gente amar, cuidar Então durante esta semana O que nós vamos aprender durante este mês? Nós vamos aprender um pouco Sobre o que a Bíblia nos ensina O que Jesus nos ensina Em determinadas circunstâncias Como Ele age na nossa vida e na nossa casa E hoje a gente começa em Marcos 9 E aí se você está com a sua Bíblia aberta Eu quero pedir a você que tenha por hábito Trazer a sua Bíblia impressa Ou se você já gosta Com facilidade de usar um aplicativo da Bíblia Bíblia JFA Online A melhor que nós temos É gratuito Você pode baixar E ela vai te ajudar Marcos capítulo 9 Só quero te contextualizar Onde nós estamos Jesus Tinha acabado de dizer Os discípulos Que para segui-lo É necessário Negar a nós mesmos Tomar a nossa cruz E seguir a Jesus Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Jesus termina esse discurso Ele fala com os discípulos E aí o capítulo 9 Se inicia com o término dessa conversa E então a gente tem um espaço aí de 6 dias 6 dias depois Algo volta a acontecer Jesus chama os seus discípulos E eles vão a um momento de oração De intimidade com o Pai 6 dias depois Levou consigo Pedro, Tiago e João Há um momento a sós No alto do monte E ali eles tiveram uma experiência Muito especial Imagine discípulos de Jesus Quem seguia Jesus Vindo de uma tradição judaica Nesse momento com Jesus Eles podem contemplar A transfiguração de Jesus Mas aparece ali Dois personagens Que para um judeu De fato faria toda a questão Aquele momento Aparece Moisés Aparece Elias Ali aparece Moisés Representando a lei Ali aparece Elias Representando o período profético Mas no meio de toda essa história Vem uma voz dos céus E diz Não é Moisés Não é Elias Eis o meu filho amado Em quem me compraso Eu imagino o coração De Pedro Ouvindo isso Eu imagino o coração De Tiago De João Crescido numa cultura judaica Agora eles estão ouvindo Olha O tempo de Moisés Foi importante Eles estão vendo O tempo de Elias também Mas existe um Que é maior Do que todos eles E o seu nome É Jesus Jesus de Nazaré Ele é o meu filho amado A quem me compraso E é nele Que a graça Foi manifestada A todos nós Que experiência Foi algo tão extraordinário Que Pedro diz assim Olha Nós podíamos fazer umas tendas E ficar por aqui Está maravilhoso aqui Que bom seria Se a gente ficasse por aqui Mas Jesus disse Nós temos que descer E eles descem E quando eles descem A partir do verso 14 A gente vai ver o Senhor Falando conosco aí Quando eles desceram Se aproximaram Dos outros discípulos Viram uma numerosa multidão Ao redor deles E tinha uma discussão Existia uma discussão Entre os escribas Os conhecedores da lei Discutindo com eles E logo toda a multidão Discutindo com quem? Com os discípulos Que tinham ficado ali Ao ver Jesus A multidão ficou surpresa Diz o verso 15 E correndo até ele O saudava Então Jesus Ouvindo todo aquele burburinho Aquela conversa Ele vira para as pessoas E pergunta O que vocês estão discutindo? O que está acontecendo aí? Vocês estão discutindo com eles Por quê? E aí de repente O versículo de número 17 Diz assim E um Não diz o seu nome Não diz quem ele era Não diz qual era A sua herança genealógica Mas aparece um sujeito No meio da multidão E um Diz o texto Do meio da multidão Responde Mestre Eu trouxe até o Senhor O meu filho Que está possuído De um espírito mundo E esse Sempre que se apossa dele Lança-o por terra E ele espuma Ele range os dentes E ele vai se definhando E tem mais Jesus Eu pedi para os seus discípulos Que expulsassem Resolvessem esta situação Mas eles não puderam Não é à toa Que este um Que aparece no texto No meio de toda essa multidão Ele levanta a sua voz E diz Jesus O que nós estamos discutindo Aqui é o seguinte Eu estou com um problemão Lá em casa Eu estou com um menino Lá em casa Que ele está me dando Um problema muito grande Ele tem um espírito Sobre ele E esse espírito O emudece E não apenas Ele fica sem falar Sempre que esse espírito Se apossa dele Ele range os dentes Ele se joga Ele se definha E tem mais Eu trouxe até os seus discípulos Mas eles não puderam Resolver Jesus então Vira para aquela situação E diz Oh geração incrédula Até quando eu estarei com vocês? Quando terei que suportá-los? Traz o menino aqui Jesus então Pede para trazer o menino E eles trazem o menino E quando o menino Vê Jesus Aquele menino então Diz o texto A partir do verso 20 Que ele começa Se agitar com violência Ele cai pela terra E ele se revolve Espumando E Jesus pergunta O pai do menino E essa pergunta De Jesus Ela não foi fácil De ser respondida Por aquele pai não Porque ele vira Para o pai E diz assim Desde quando Esse menino Está assim? Tem quanto tempo Que esse menino Está desse jeito? Irmãos Eu fui criado Na igreja Com 13 anos Eu conheci a Jesus Eu tenho lido a Bíblia Desde criança Eu já li esse texto Dezenas de vezes Mas esse texto Tem duas coisas Que mudou a minha compreensão Uma Foi depois que eu fui pai Depois que eu fui pai Ver meus filhos Enfermos Por muitas vezes Eu consegui Pensar um pouquinho No que é A resposta De um pai Diante disso Mas tem uma coisa Que esse pai Diz aqui Que essa semana Enquanto Deus Falava muito Comigo nesse texto Eu chorei Quando o Senhor Falou comigo Nesse texto Jesus Vira para aquele homem E fala assim Há quanto tempo Está acontecendo? Aí o paizinho Vira e diz assim Desde a infância A gente não sabe A idade desse menino Mas desde a infância Ele se lança no fogo Ele se lança na água Para o matar Mas o Senhor Pode fazer alguma coisa? Tenha compaixão De nós Ajude-nos Sabe o que Que eu mais chorei aqui? Que o pai Não fala assim Jesus Tenha compaixão Do menino Ele usa O plural Ele vira e fala assim Jesus Tenha compaixão De nós Sabe o que Que significa? Que ao longo De todo aquele tempo Aquele pai Estava sofrendo Tanto Só quem passa Uma luta Com o filho Sabe Aquele pai Estava sofrendo Tanto Que ele se derrama Diante de Jesus E diz assim Pai Tenha misericórdia De nós Não é só dele Não É da nossa casa Inteira O texto não diz Se a mãe Desse menino Estava ali Se os irmãos Estavam ali Mas eu fico Imaginando Quando eu fico Lendo a Bíblia Eu fico pensando Eu imagino Que amor de mãe É algo tão grande Que não ia deixar Esse pai ali Sozinho Com esse menino Não Essa mãe Devia estar por ali E é por isso Que ele usa o plural E diz assim Jesus Olha pra nós Olha pra nossa Situação A gente está lutando Há tanto tempo Com esse menino Não começou agora não Quando ele era pequeno Ele se jogava no fogo Ele se jogava na água Ele se espumava Será Jesus O senhor pode nos ajudar? Será se o senhor pode Mexer Fazer alguma coisa Por nós Por quê? Porque os seus discípulos Não puderam Será se o senhor Pode fazer alguma coisa Pela minha casa? Será se o senhor Pode fazer alguma coisa Pela minha família? Porque nós Estamos sofrendo A história desse homem Parece que está Tão longe de nós Mas ao mesmo tempo Parece que ela está Dentro Da nossa casa Quantos de nós Não temos enfrentado isso? Quantos de nós Seja no filho Seja no relacionamento Seja no casamento E Jesus então Ouve aquele pai E diz assim Se o senhor pode Tudo É possível Ao que crer Oh aleluia Imediatamente O pai do menino Então vira e disse assim Eu creio Eu creio Mas senhor Ajude-me A crer Senhor Eu creio Que tudo é possível Eu creio Que o senhor Pode todas as coisas Mas ajuda Senhor A minha falta De fé As vezes A gente pode até Querer condenar esse homem Daqui a pouco Eu vou falar um pouco Mais sobre ele Mas quantas vezes Esse homem sou eu Esse homem é você Que nos momentos Mais difíceis Da nossa vida A nossa fé As vezes oscila Diante dos dilemas Das dores Das lutas Porque as vezes Irmão É muito fácil Você tratar o problema Quando ele não está Na sua casa É muito fácil Você falar do problema E até dizer assim Eu vou orar Mas quando ele chega Na sua casa É que você sabe Lá em Minas Gerais A gente diz assim Só sabe onde o sapato Aperta É quem usa ele Aí chegou na nossa casa E esse pai está dizendo Eu creio Mas tem uma coisa Me ajuda a continuar Crendo Porque tem hora Que a coisa está tão dura E a dor está tão grande Que eu não consigo continuar Jesus então Vira para ele E aí o texto segue Diz que Vendo Jesus Que muita gente Estava ali Jesus repreende Aquele espírito imundo O espírito mudo Melhor dizendo E então Aquele espírito Deixa o menino Ele se agita O corpo Acontece Toda aquela circunstância As pessoas achavam Que ele tinha morrido E ele não tinha morrido Ele estava agora livre Oh aleluia Jesus pega ele Pela mão e levanta Sabe por que? O Espírito Santo de Deus Não derruba ninguém O Espírito Santo de Deus Levanta quem está Caído Guarda isso No seu coração Tem muitas Diz assim O Espírito Santo Me derrubou Irmãos O Espírito Santo É para levantar Quem está caído O Espírito Santo Vai levantar Quem está na lona Quem está no chão E então O Senhor Levanta Jesus dá a mão Aquele menino O ergue E ele se levanta E a vida Daquela família É transformada Pelo poder de Deus O que esse caso De família Tem a ver Conosco O que essa história Tem a ver Conosco Qual foi a razão Que Marcos Influenciado por Pedro Como muitos teólogos Dizem Chega a escrever E colocar essa história De maneira extraordinária Era para que eu E você hoje Tantos anos depois Pudéssemos tirar Lições preciosas Para a nossa Casa Para a nossa família E nessa noite Eu queria tirar Três aplicações Simples Para essa primeira Semana nossa A primeira delas é Por maior Que sejam Os teus Problemas Por maior Que seja A dificuldade Dentro da tua Casa Por maior Que seja A luta Dentro do nosso Lá Dependa De Jesus Vou repetir Isso Por maior Que seja O problema Por maior Que seja A luta Eu preciso Depender De Jesus Eu queria Que você repetisse Isso comigo Eu Preciso Depender De Jesus Muitas vezes Nós queremos Resolver As nossas lutas Nós queremos Resolver As nossas adversidades De outra forma E esse texto Aqui Esta história Nos mostra A importância De nós Reconhecermos Que somente Jesus Pode Transformar A história Da nossa vida Seja qual Que for a dor Não importa O tempo Que nós estamos Passando O pai Do menino Disse Desde a infância Quantos anos Muitas vezes Na nossa vida A gente passa A luta As vezes É um problema Familiar É uma enfermidade É o vício De um filho É a luta Emocional São problemas Da mente Do corpo Da vida E as vezes Isso Quando trata Na casa Do outro É uma situação Mas quando Está dentro De casa É que a gente Sabe E nestas horas Se nós não Tomarmos cuidado Nas vontades De resolver No desejo De resolver A gente pode Querer buscar Ajuda Em lugar Errado Com pessoas Erradas Em circunstâncias Erradas E ao contrário De ajudar Ao contrário De resolver Quantas famílias Não tem sido Desfeitas Por buscarem Ajuda E auxílio No lugar Errado Dependa De Jesus Sabe Quem pode Fazer algo Por nós Jesus É ele O senhor Da igreja Ele é o senhor Da nossa vida É ele Que deu A sua vida Por nós E ele Que mudou A história Desse homem O um Nós não sabemos Nem o seu nome Nós não sabemos De que família Ele era Mas nós sabemos De uma coisa Ele tinha um problema Dentro de casa Sério Mas ele buscou E ele sabia Que Jesus Poderia fazer E ele vai até ele Dependa de Jesus Não dependa De mais ninguém Sabe por que? O homem falha Quantas vezes Nós erramos Quantas vezes Nós falhamos E quando a nossa Expectativa Está que alguém Nos ajude A gente se frustra Sabe por que? Porque o ser humano Falha A gente tem Expectativa Que o outro Resolva o problema A gente tem Expectativa Que o outro Mude A gente tem Expectativa Que o meu marido Muda Eu tenho Expectativa Que a minha esposa Muda Eu tenho Expectativa Que o meu filho Muda Eu não tenho Expectativa Que o outro Mude Eu tenho Expectativa Que Jesus Vai fazer Uma grande obra De transformação Porque enquanto Eu ficar Na expectativa No outro Eu irei Ficar frustrado Dependa De Jesus Dependa De Jesus Ai eu estou Frustrado Esqueceram De mim Ai eu estou Frustrado Não me ajudaram Ai eu estou Frustrado Meu filho Meu irmão Não fique Frustrado Não Dependa De Jesus Sabe por que? Porque quando a gente Depende de Jesus A gente nunca se frustra Só que as vezes As coisas não acontecem No nosso tempo E como nós vivemos Num tempo Que tudo é estilo Muito rápido Fast food Tudo é lá Microondas Tudo é rápido Tudo é pronto Ainda que não tenha sabor Não comparam A galinha caipira Feita num fogão A lenha Com gosto de fumaça Com copo nudos Não irmão Faz isso não Isso é um pecado Faz isso não Com aquele macarrão Instantâneo Que diz assim Galinha caipira Não Nunca Nunca Mas as vezes O que a gente faz Na pressa Na agonia Nós esquecemos De depender De quem pode Fazer Esse pai Está nos ensinando A primeira coisa Essa noite Dependa de quem pode E o único que pode É Jesus Segunda coisa Que esse texto Nos ensina E essa aqui Mexeu muito E tem mexido muito Comigo Sabe o que que é? A adversidade É onde há um Grande confronto Entre a nossa fé E a dúvida Do nosso coração É no problema É no problema Que muitas vezes A nossa fé É colocada Em xeque É na adversidade Sabe por quê? Crer Quando tudo Vai bem Crer Quando todas As coisas Estão Da melhor Forma possível Crer Quando tudo Caminha Da melhor Maneira É fácil Agora aqui O Senhor Está nos chamando A olhar para esse homem E a olhar para nós mesmos E perguntar Como nós reagimos Quando as coisas Não acontecem Como nós gostaríamos Que elas acontecessem Como nós reagimos Quando nós vamos Aos discípulos E eles não tem respostas Como nós reagimos Quando nós pedimos Para que alguém ore E o milagre Não aconteça Como nós reagimos Quando diante das circunstâncias Nós vamos E muitas vezes A nossa fé Que parecia ser Tão grande A fé de Abraão Na mesma hora Ela está como Pedro Olhando para as ondas E descendo Água abaixo O mesmo Pedro Que caminha pelas águas É aquele que Afunda Mas é interessante Que nesses momentos Vacilantes Da nossa vida A gente sempre Questiona a vida De um discípulo De Jesus Que a gente diz Que ele não era Um discípulo De fé Quem era ele Tomé Já notou O quanto nós falamos Mal de Tomé As vezes nós falamos Que Tomé Era alguém Que vacilava Na sua fé Mas depois Leia com muito carinho João 13 Aliás João 12 Quando Aquela experiência De ir para a casa De Lázaro E suas irmãs Em Betânia Estava todo mundo Com medo De ir para Betânia No meio De tudo aquilo Tomé Vira e diz assim Vamos Ainda que tenhamos Que morrer Com ele Esse é o homem Que a gente diz Que não tem fé Interessante isso Às vezes a gente Não olha esse Tomé De João 13 Como a gente Não vê o Pedro Que anda Sobre as águas Mas a gente vê O que afunda Muitas vezes Na nossa vida João 11 Melhor dizendo Esta história De Tomé Muitas vezes Na nossa vida Nós somos como Tomé Hoje nós falamos Vamos e morremos Com ele E amanhã Nós pedimos Mostra-nos a tua mão Quantas vezes Eu e você Somos como Pedro Podemos ir até o Senhor E no meio do caminho A gente tira o olhar dele E afundamos na água Quantas vezes Eu e você Não agimos assim Diante dessa circunstância E o que esse pai Está dizendo Que isso é inerente A um ser humano Que é eu E como você Só que esse pai Está nos ensinando Uma receita agora Esse pai está dizendo Eu creio Mas Senhor Naquele momento Em que a minha fé Estiver sendo esgotada Pela minha incredulidade Me ensina Senhor A continuar crendo Ajuda Senhor Na minha falta de fé É isso que o Senhor Está nos dizendo Tem coisas na nossa casa Tem coisas na nossa família Tem coisa com os nossos filhos Tem circunstâncias Que a gente olha e diz assim Isso aqui não tem mais jeito Mas Senhor Me ajuda na minha falta de fé Porque eu irei crer Que o Senhor tem todo o poder Para mudar essa história Mas tem hora que a nossa fé Como a gente sempre brincou Quando criança Viramos um crente bully Um crente De pouca fé Quantas vezes A gente já falou isso Quantas vezes A gente já disse isso Mas as vezes Na hora da luta E do problema Quando a dor chega Nós olhamos para o gigante Nós olhamos para o gigante E o nosso olhar Fica tão fixo no gigante E aí nós nos tornamos Especialistas em gigantes Mas guarda uma coisa Davi Não era especialista em gigante Davi era especialista em Deus Davi Davi Conhecia pouco sobre gigantes Mas Davi conhecia muito o seu Deus Muitas vezes Nós nos tornamos especialistas nos problemas Nós nos tornamos especialistas nas confusões que estamos metidos Nós nos tornamos especialistas nos gigantes E esquecemos de ser especialistas em Deus E é por isso que Davi Ele não é especialista em gigante Ele diz Mas contra você Eu não vou com pau Eu não vou com pedra Mas eu vou em nome do Senhor É isso que o texto está nos ensinando Tenha experiências com o Senhor A ponto de na adversidade Quando a nossa fé for confrontada Nós vamos continuar crendo E quando mesmo que a fé nos falte Nós vamos dizer Senhor Ajuda-me A continuar crendo Mas eu termino nessa noite Que a nossa hora já foi E o texto diz E nos ensina uma coisa Que vendo Jesus Que o menino estava possesso Jesus cega e repreende E o menino é livre Sabe qual é a última lição? Jesus tem poder sobre todo o mal Jesus venceu a morte Ele está vivo Não importa o tamanho da circunstância Pode ser as drogas Pode ser um casamento arrebentado Pode ser uma circunstância que não tem mais jeito Meu irmão Jesus tem todo o poder sobre o mal Porque ele venceu o nosso maior inimigo Ele venceu a morte E ele está vivo E ele está aqui nesta noite conosco Nós não temos o que temer Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Nós podemos passar lutas Nós podemos passar adversidades Mas nós precisamos nos posicionar Porque Jesus tem poder sobre todo o mal E a história nos revela isso Nós podemos enfrentar lutas Circunstâncias Mas clame o nome de Jesus Porque o nome de Jesus Está acima de todo o nome E um dia todo o joelho se dobrará Toda a língua confessará E vai reconhecer Jesus Cristo como o Senhor É Ele que tem poder O homem não tem poder O diabo não tem todo o poder Mas o rei dos reis Irmão Cardoso O Senhor dos senhores Ele tem poder sobre todas as coisas E sabe qual é uma das coisas mais belas? Esse homem que tem poder sobre todas as coisas Ele não tem lata de lixo Ele não joga ninguém fora Ele não joga ninguém fora Por mais difícil que for a situação Por mais desafiadora que tenha sido Ele é um Deus perdoador Ele é um Deus libertador E quando nós vamos até Ele E mesmo quando nós não temos nem fé Mesmo quando a nossa fé é vacilante É por isso que as circunstâncias Não dependem de nós Dependem dEle É por isso que a salvação Não depende de nós Depende dEle É por isso que a nossa vida Se for depender de mim e de você Nós já tínhamos desistido É por isso que nós dependemos DEle Porque Ele tem todo o poder Eu queria te convidar a ficar de pé Eu não sei o que você tem enfrentado Eu não sei como tem sido a sua vida Eu não sei como tem sido a sua jornada Mas a palavra de Deus diz que Josué Lá no capítulo 24, no verso 15 Depois de um tempo de caminhada O povo estava se encantando Com os deuses das outras nações O povo estava se encantando Com a idolatria O povo estava se encantando Com aquilo que não deveria se encantar E é o texto que nós lemos hoje Para abrir o culto Mas em um determinado momento Josué diz assim Olha, é o seguinte Vocês podem estar se encantando Com os outros deuses Os deuses que nós deixamos lá atrás E aí eu fico pensando Ele imaginando as suas gerações anteriores Os deuses do Egito Os deuses que circulavam Os povos que estavam ao redor do povo de Deus E Ele estava dizendo Olha, vocês podem estar encantados com esses deuses Mas eu irei me posicionar Não me importa o que vocês vão pensar Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vamos repetir juntos Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Josué se posicionou O pai desse menino aqui Se posicionou O pai desse menino Um dia pegou e disse assim Hoje nós vamos resolver esse negócio Quem pode resolver? É Jesus Nós vamos atrás dele Ele um dia tomou uma decisão Ele saiu de casa Eu fico pensando Quantas vezes o pai desse menino Não passou a luta A vergonha A circunstância de enfrentar Tudo que ele tinha enfrentado Mas um dia ele decidiu Eu vou até Jesus E ele no seu momento De luta e de dor Quando a sua fé Poderia ser vacilante E Jesus pergunta para ele Você crê? Você acredita? Eu tenho Jesus responde para ele Tudo pode Tudo vai acontecer E Jesus é claro Tudo é possível ao que crer E aquele pai Vira com o coração E diz assim Eu creio Mas ajuda na minha falta de fé Ao iniciar esse mês da família Hoje eu queria orar agora com você Que está como este pai Que está lutando com algumas coisas Que tem sido pesadas demais E você está dizendo hoje Eu creio Mas Jesus Me ajuda na minha falta de fé Jesus visita a nossa casa Visita Senhor a nossa família Visita Senhor meus filhos Visita Senhor o meu lar Eu creio Jesus Mas tem hora que a dor está tão grande A luta e a resposta que não chega Eu não consigo ver E a minha fé vacila Jesus Eu creio Jesus Mas me ajuda na minha incredulidade Amém 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 Amém.